Neste exato momento estou aqui na base do SAMU de Casinhas e desde terça-feira que está tendo demanda aqui, o pessoal liga para a central de leite e o SAMU de Casinhas está desativado. Isso é uma vergonha, a ambulância daqui de Casinhas está em Bom Jardim, tá certo? Numa oficina onde se brincar desde terça-feira por falta de verba, a ambulância está lá e o povo em Casinhas precisando desse serviço e está aí parado. Uma vergonha na verdade, porque o SAMU está desativado por falta de pagamento lá na oficina, tá certo? Então peço a senhora gestora, peço a senhora secretária de saúde que dê um jeito, tá certo? Para trazer a ambulância de volta aqui para atender o povo de Casinhas, que o povo está tanto necessita. A gente liga para o 192 e o que dizem é que a ambulância de Casinhas está desativada. Então isso é uma vergonha. Precisamos da ambulância do SAMU aqui, atendendo o povo de Casinhas, tá certo? Não é na oficina, consertada e por falta de pagamento não está aqui atendendo o povo. Estou aqui agora na cidade de Bom Jardim, Rodrigo Alto Peça, está aqui a ambulância do SAMU, só está aqui no local do elevador, mas não está fazendo nenhum serviço. Para aqueles que me criticam, eu estou aqui mostrando, tá certo? Um benefício para o povo, fazendo meu trabalho de vereador, tá certo? Está aqui a ambulância sem fazer nenhum serviço, tá certo? Está aqui, não está suspensa, não está nada. E aí? Prontinha, esperando só a prefeitura pagar para poder se liberar da ambulância. É isso aí. Peço a colaboração agora da prefeita Juliana, também da secretária de saúde Geisa, que venha aqui liberar a ambulância que o povo de Casinhas precisa, tá certo? Para desativar, tirar a ambulância aí que está aqui, na verdade está empenhada na oficina e o povo em Casinhas precisando desse atendimento. Então isso é uma vergonha para você, gestora, tá certo? Fazer um negócio desse. Já que você vendeu a outra ambulância, leiloou a outra ambulância, quem tem duas tem uma. Quando essa daqui quebrasse, a outra estava lá prestando serviço. Agora, isso é uma vergonha para o município de Casinhas, uma gestora na qual deixa a ambulância do SAMU desativada por falta de pagamento.